Fugiu de Alcácer Quibir, el rey Dom Sebastião. A rosa que te dei não foi criada no jardim, por isso tinha mais significado para mim. E a rosa que te dei era uma terna e simples flor, que fez nascer em nós um grande amor. Adiós, adiós, ao dia do centro do mar, amor é amor, aina diva, a love of my life. Adiós, adiós, ao dia do centro do mar, amor é amor, aina diva, a love of my life. Só meus, só meus, dá o meu adeus, amor, a Deus. Sonho, o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Lá, 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 Lá 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 Cá em neve em Nova York, ninguém vai lhe encontrar Para te ver, por rir e a sonhar E se escutares com atenção, estás do batido no teu coração Vim, música, o vento E o mar E as caipotas Sabem ter-se amor A tua cidade é uma vala de bom Todos os caminhos vão a lugar nenhum Se torne o disco, se foste com tua nada, os faço Só Fui eu Fui eu E a vida louca, louca Diamantes Los amantes Isso é normal, gente Tchau, tchau.